A Associação Desportiva de Indaiatuba, a DI, foi formada desde o início do projeto da Liga Paulista de Futsal em 2011, que organiza os campeonatos entre os times de São Paulo. Desde lá, o time tem conquistado visibilidade exercendo seu trabalho em quadra. O projeto da equipe é um projeto que trabalha em alto rendimento, onde a gente estrutura a equipe para participar da competição, tentando de certa forma, objetivando sempre chegar nos sinais da competição. O futsal profissional é diferente do amador, aquele que se joga entre amigos ou com o objetivo de manter a saúde física sem ser um atleta. Os jogadores profissionais, como estão sempre praticando todo o tempo, podem sofrer com lesões. O futsal exige um pouco mais do corpo, você acaba se lesionando, e acaba perdendo o ano. Lesão a gente vai ter sempre, com certeza. Até mais que vai ter mais micro lesões, né? A gente treina muito, tem muito esforço físico, então sempre vai ter uma lesãozinha. A maior dificuldade que os jogadores de futsal relatam é em relação a lesões, muitas vezes provocadas pelo atrito que tem o piso da quadra com articulações e músculos dos jogadores. Por isso, hoje em dia, tem se criado novos pisos e um deles é o piso flutuante. O que é o piso flutuante? É um piso que tem um acabamento final em plástico ou em madeira, e na parte de baixo, entre o cimento de base e entre o piso final, tem um tipo de espuma, um poliuretano, enfim, um material que é específico para amortecimento. Uma outra forma de evitar lesões ou curá-las rapidamente é através da fisioterapia e da musculação. Quem se preocupa mais que todos com a saúde destes meninos é o treinador. Ele define a estrutura da equipe, as situações de jogo e prepara e escolhe os jogadores, coordena os treinos e prepara os atletas para o jogo. A gente procura estar sempre fazendo um trabalho de fortalecimento, musculação, percepção, para a gente tentar evitar e minimizar ao máximo essas lesões. As principais diferenças entre este esporte e futebol de campo, além da quadra e também suas medidas, são o número de jogadores e até a chuteira que pode ser lisa. Eu acho que o futsal é mais dinâmico, né? São menos jogadores, o espaço é menor, então a todo momento você está participando do jogo, você está pegando na bola. O futsal não foi aceito ainda pelo Comitê Olímpico Internacional para que seja um esporte nas Olimpíadas, mas continua sendo um dos esportes mais valorizados no Brasil e que muitos jogam por puro lazer e diversão e outros, como os meninos da DI, são profissionais e trabalham jogando bola. O lazer também a gente joga às vezes, né? Mas assim, com a família, brincando assim, a gente joga também. É muito gratificante jogar por lazer também. A gente joga também.